A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, define as normas que vão conduzir a elaboração do orçamento do Estado para o ano seguinte. O texto compreende ainda as metas e prioridades da administração pública estadual, as orientações sobre a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, e mudanças na legislação tributária. A política de aplicação de recursos do BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, também é contemplada. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias é elaborado pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento e deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa pelo Governador do Estado até o dia 30 de abril de cada exercício financeiro. A Comissão de Finanças é responsável pela análise do projeto e pelas emendas que podem ser apresentadas pelos parlamentares. Depois, a LDO é aprovada em plenário. A Constituição do Espírito Santo não estabelece prazo final para aprovação do projeto, mas determina à Assembleia Legislativa não entrar em recesso enquanto a LDO não for aprovada. A Constituição do Espírito Santo éозdaarnya para o Coffee Advó Black Friday. A Constituição do Espírito Santo erstes são treinadas pelos câștos cruzados do Apple.